Olha aí, esses são os equipamentos à pronta entrega aqui na Easy Help Informática. Me fala uma coisa, Rilmar. Isso aqui vocês repõem todos os dias? Exatamente. Você vem na loja, vem conhecer a loja, saber de quem você está comprando, leva o equipamento na hora, todo dia tem mercadoria. É, eu vi o pessoal colocando agora há pouco. Gente, é uma loucura o que eles estão vendendo aqui também. Mais de 10 anos no mercado. Tem assistência técnica própria. Assistência técnica própria, exatamente. Dá uma garantia de quanto tempo? Garantia de equipamento de um ano, monitores, já é outra garantia do próprio fabricante. Certo. Entregamos no local, instalamos, fazemos uma instalação sem custo adicional algum. Então tem muitas vantagens para você comprar na Easy Help, fora o preço também que é muito bom e tem ainda facilidade no pagamento, né? Vamos começar com o primeiro equipamento? Vamos lá. 21-3667 com kit multimídia Fax Modem, acompanha essa impressora da Xerox modelo C8, acompanha o estabilizador com 64 megas e monitor de 15 polegadas. Monitor de 15 polegadas, atenção, hein? O preço à vista. R$ 1.749,00 à vista ou financiado 0 mais 24 de R$ 116,58. A primeira para 30 dias. Para 30 dias ainda? Que bom, hein? Compra agora, leva na hora e começa a pagar a primeira daqui 30 dias. O Windows a pessoa também compra aqui? Exatamente. Com preço especial aqui na Easy Help. E o Pint 13, 750? Mesma configuração com kit multimídia Fax Modem, 64 megas de memória, monitor de 15 polegadas, acompanha a C8 da Xerox e o estabilizador. Certo. E o preço à vista para arrasar, hein? R$ 1.799,00 à vista ou financiado 0 mais 24 de R$ 119,90. Então é esse o preço. Tem as celas fixas, sabe quando é... Começa a pagar e quando termina, não é isso? Então não perca tempo, venha para a Easy Help, segunda a sexta das 8h20, sábado das 9h18, domingão de plantão, sim senhor, né, Rilmar? Das 10h até 18h, Avenida Conselheiro Carrão, 3190 Vila Carrão. O telefone? 2182297. Avenida Interlagos 3698, Interlagos, telefone? 56318840, é de domingo a Domingo, a Easy Help fica aberta para você. Vem correndo. Easy Help.